Alô! Oi, aqui é Jubilade! Prêmio, é pico! Calma aí, calma aí, parem, gente! Pera aí, pera! Todo mundo fala ao mesmo tempo, não! Fala, Judite, atende ouvinte! Alô! Oi, aqui é Jubilade! Juninho, Juninho! É do programa Graffiti? Alô! É do programa Graffiti? Não, quem é? Que tem um chato chamado Marcelo, que... Metropolitana! Boa noite! Quem é?